Aqui, cada mês de aluguel, é uma facada. Mas é nossa casa. E até quando nós vamos ficar assim? São quatro paredes. Nada mais. Mas o cargo que temos é pra quem tá começando. Bom, de alguma forma, estamos todos sempre começando. Sinto muito. Eu me chamo Javier. E eu tô aqui pela primeira vez. Eu tenho tentado parar. Porque já perdi minha mulher. Já perdi minha filha. Thomas, o segredo é ver o que tá por vir. Ou seja, os pontos fracos. É que eu trabalho muito. E a Lara, às vezes, ela acha que eu não fico muito com a minha filha. E esse é um ponto fraco seu? Me ajudaram muito. E agora eu tenho um objetivo, um projeto, a que vou dedicar todas as minhas energias. Acabou a história de só ver o que os outros têm. E não sabem aproveitar e nem merecem. Você deve ser a Lara. Javier, acertei? Sim. Um prazer. Igualmente. A partir de agora, eu vou pegar as rédeas da minha vida e pegar o que eu mereço? Javier, abre! Abre agora mesmo! Sem pedir permissão e nem desculpas. Não.